Minas Gerais Sempre de ser bom artista Falei chorando aos meus queridos pais Eu vou embora e voltarei um dia Quando a saudade me apertar demais Todos estados onde eu percorri Sempre cantando só deixei a paz E via gente de todos recanto Ouvir a voz aqui do seu cantar A boca chora em minha despedida Pensando que não voltarei jamais Voltarei, nossa! No Paraná ganhei dinheiro grosso No ouro verde que são capesais Cantei no norte cidade em cidade No povoado e nos arraiais São tão faceiras, Paraná Em si, corpo elegante Que são especiais Em Mato Grosso até comprei fazenda Porque adorei aqueles matagais Um povo bravo, mas hospitaleiro Do seu progresso já se vê os sinais Admirei a criação de gato E a seleção de todos os animais Minha vitória eu devo a São Paulo Ela supera todas as capitais Em outra parte eu devo aos goianos Onde os meus discos sempre vendem mais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso Meu berço amado é Minha Gerais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso Meu berço amado é Minha Gerais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso O Paraná, São Paulo e Mato Grosso O Paraná, São Paulo e Mato Grosso